Eu vou te fazer, eu só vou te fazer Luz no grilho eu vou dizer Só foi feito pra correr Pra amarese eu vou falar Só foi feito pra apanhar Torcida malucão, o terror do Rio Brancão Só o Rio Brancense me orgulho de dizer Maluco, eu tô Eu sou malucão, eu sou malucão Só o Rio Brancense me orgulho de dizer Maluco, eu tô Eu sou malucão, eu sou malucão Luz no grilho eu vou dizer Luz no grilho eu vou dizer Luz no grilho eu vou dizer Luz no grilho eu vou dizer